Lá foram cinco. Lá foi meu irmão, minha cunhada. Ah, é teu irmão? Sim, meu irmão. Meu irmão, a... Tua cunhada. Minha cunhada e três sobrinhos. O sobrinho, a sobrinha e a mulher do meu sobrinho. E eles escaparam, o guri começou a desmoronar de tarde. Ele se escapou da casa dele. Tu vai ali pra trás, tu vai ver. Escapou da casa dele, pegou os bichinhos e veio aqui pro pai. Colocou o alto dele, botou as coisas tudo dentro. E pra morrer ali. E a casa dele tá em pé. E a casa dele tá em pé. Tem até a roupinha que ela lavou tudo dentro da área. A roupa que a tua sobrinha, minha. E os quatro tavam deitando lá de cima do tanque quebraçado. E tem aquela garacinha de água ali. E aí E aí E aí Amém. 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 Olha pessoal. Uma avalanche e segue a estrada. Não conseguimos subir com o carro, mas não tem como subir com o carro. Vários moradores aqui para cima e eu vou a pé mostrar para vocês como é que os pequenos agricultores, aqueles que produzem o frango, o leite, né, aqui do Rio Grande do Sul, como eles vivem. Muitas vezes desamparados, né. Aqui a estradinha até estava boa, mas com a chuva que deu, deslizou tudo. E o que que nós estamos indo fazer? Infelizmente, a maior que eu descobri agora sim, a maior tragédia, no município de Orocaçales, que aconteceu aqui. Onde uma família inteira foi soterrada por um deslizamento. São seis pessoas ao total. Eu não consegui, uma pessoa estava numa casa e as outras cinco na outra casa. Não consegui descobrir se aquela é uma pessoa também, é parente, mas pelo que eu entendi é cunhado, né. Então tinha avô e avó, um casal mais novo e um netinho, uma criança pequena. Olha lá o tamanho do deslizamento lá. E não é esse. Tem mais, né. Vamos subir. Vou ter que caminhar um bom pedaço, depois eu volto. Olha aí, ó. Aqui embaixo tem um morador. Pro lado de cá. Olha aí. Olha o estado ficou. Ainda não chegamos na casa. Esse aqui é deslizamento antes. Ainda estou subindo. Olha o tamanho do buraco. Aqui é um precipício aqui, né. Muito alto. Penetrou a água na terra aqui, né. E levou lá para baixo. Estragou a lavoura do pessoal aqui. Eles tinham roça aí. Foi tudo. Aqui também tem estrada de roça, pelo jeito. Vamos seguir. Passei mais um deslizamento. Etero aí de cima. Tem uma casa ali embaixo. Provavelmente tem um tempo a gente vai ter que vir aí para fazer as casas abandonadas. porque não sei se o pessoal vai ficar. Tem uns que estão tranquilos. Falei com o vizinho lá embaixo. Ele disse, não, isso é conforme a terra. Tipo, não é tão fácil de cair, né. Mas eu também não vou contradizer ele, né. Mas aí eu teria medo. E esse pessoal aqui também precisa de ajuda. Não consegue chegar em casa. Estão isolados. Só no interior das vacaçadas. As máquinas estão trabalhando lá na cidade. Tem uma máquina para cima aqui trabalhando. No dia anterior a gente teve. A gente não via nenhuma para o interior. Mas hoje tem. Tem pessoal também ajudar. Mas quem tiver máquinas para ajudar aí. Pode trazer. O pessoal pode entrar em contato também com a prefeitura. Ou chama a gente no Instagram. Que a gente tira umas dúvidas. Mais um deslizamento. Aqui a gente já vê o pessoal que passou caminhando. O pessoal. Olha isso ali. Lodo. Barro. Os corpos foram retirados já. De helicóptero. E alguns por estrada. E dá para ver aqui que o pessoal passou caminhando. Olha aí. Aqui teve lugares choveu quase 800 milímetros. Isso é. nem a chuva, isso parece banho de balde, jogar um balde de água assim, em questão de quatro, cinco dias, na primeira enchente em Iroca, em Musum, na caçada de Musum, tinha chovido 400 na beira dos rios das cabeceiras né, 400 milímetros em um dia e pouco, e agora foi o dobro, mas em mais tempo, e a enchente agora foi em Irocaçales, claro depende de lugares né, aqui ela foi num lugar que eu pedi, 70 centímetros acima de setembro, lembrando que de setembro ela foi muito pior em Irocaçales, Musum, Santa Tereza, depois ela já não apresentou, porque foi muita coisa numa vez só, outro deslizamento, aqui eles disseram que é pertinho né mas, é o seu próximo, vamo lá, aqui eles botaram pedras, pra poder subir de carro, se não não sobe, é tão íngreme que é, chegamos em cima do moço, aqui já tem duva cirúrgica, o pessoal andou por aí, mais duva cirúrgica, tem cheiro forte já, provavelmente morreu muito bicho também, aí tá o galpão, aqui mesmo, não tem como passar aí, os eucaliptos vieram que nem flecha pra baixo, gente, isso deve ter muita coisa, mas eu trouxe o drone, foi até no arroz lá embaixo, ó lá tem casa, lá em cima tem casa, lá tem uma casa, mas eu não ia imaginar que aqui ainda ia cair né, não é tão íngreme, eu vou ter que ir por lá, olha aí gente, passei a primeira das árvores, eu não sei dizer onde é que era a casa, porque aqui eu não conhecia antes, mas é um lugar assim, é um lugar lindo, sabe, não é de acreditar, tem gente aí. Aqui que desceu tudo, isso veio lá do peral, ó, desceu tudo, eu tava vendo ali, mas não é de acreditar que deslizou aqui? O que que deslizou foi o mato de eucalipto, porque se não é o mato de eucalipto, sabe, daí que o mato ele abre, e ele veio varendo, e por fim daí levou tudo, só tirou três animais lá em cima da costa meio, e sobrou só o chiqueirinho fora, tem cheiro lá dele, tem os animais tirados, e sobrou só o calpãozinho, a caretinha e o chiqueirinho, eu achei que aqui que o pessoal tinha, eu não sabia que tinha mais uma casa aqui, não, é ali ali, ali ali no lado, foi ali que eles morreram, aqui nós podia ter morido também, nós era pra vir terça de manhã aqui, nós viemos só a final de semana, é, daí cheguei até lá, ah, vocês não estavam direto aqui, não, não, eu tava direto, eu tenho animal tudo aqui, porco, só que ele de noite, ele ia de noite pra casa, ele não ficava aqui, vocês tem casa lá na cidade, nós morreu de 34 anos e hoje, e como é que vocês chegaram aqui, também a pé aqui, a pé, o alto branco também, ah, esse é de vocês, daí nós viemos hoje, nós temos friso, cheio de carne, eu queria tentar entrar pra tirar, mas não dá pra riscar, está tudo caindo, e tu tá lá dentro e começa a desabar tudo, é complicado, tem que cuidar, Pô, casa bonita vocês tinham aí, ah, é 3 anos que eu fiz essa casa, 3 anos, mas é, vocês deram graças a Deus, se vocês tivessem aqui, vocês já estariam no quarto? É assim ó, nós fomos terça de manhã, peguemos o alto pra subir, só que chegamos lá no loteamento, aí o cara da defesa civil disse assim ó, vocês não tem onde passar, nós voltamos pra casa, e nós ia carne a porco terça da noite, pra picar a quarta, se não, nós estava aqui, eu e ela, de repente, a minha filha com os dois netinhos, de repente, nós tínhamos tudo mais, mais 5, mais 5, mais 5, lá foram 5, lá foi meu irmão, minha cunhada, meu irmão, ah, é teu irmão? Sim, meu irmão, meu irmão, a tua cunhada, minha cunhada, e 3 sobrinhos, o sobrinho, a sobrinha e a mulher do meu sobrinho, tá, e não tinha mais criancinha junto? Não, estava lá no Parubé, ela e a guria, nós até achávamos, estava todo mundo preocupado, que estava mais a outra filha e o netinho, e na realidade não era, não era, estava na minha filha, ah, não, aqui não tinha, não morreu criança então? Não, morreu uma menina que ia fazer 15 anos agora, parece em novembro, 15 anos, é a tua sobrinha? Minha sobrinha também, então aqui foi 5 pessoas? 5 pessoas, não 6? Não, 5, 5, 5, 5 pessoas, é que uns falam que é 6, outros falam 5, uns falam que tinha criança junto? Não, 5 pessoas, então os 3, 3 filhos, pai e mãe, 2 filhos e a nora, 2 filhos e a nora, e eles escaparam, o guri começou a desmoronar de tarde, ele se escapou da casa dele, se tu vai ali para trás tu vai ver, se escapou da casa dele, pegou os bichinhos e veio aqui para o pai, trouxe o auto dele, botou as coisas tudo dentro, e para morrer ali, e a casa dele está em pé, e a casa dele está em pé, ah, ele não estava na casa dele? Não, ele morreu aqui para o pai e mãe ali, ele veio com o carro e trouxe os bichinhos juntos, e aí o teu pai e tua mãe? Não, eu só tenho mãe em Roca, e ela mora em Roca, ah, a casa estava vazia no caso? Sim, sim, não, mas olha só o que que é isso? Não, não era vazia, aqui morava meu irmão, só que ele morava para lá, o meu sobrinho, ele saiu de lá para que lá desmoronou de tarde, e veio aqui, e aqui moreram o seu tirado. Ah tá, o teu sobrinho só que morava na outra casa? Sim, ele veio para ficar junto com o pai, que ficou com medo, que estava desmoronando lá no lado da casa dele. Aí ele veio para cá, mas não é de acreditar. É, todo mundo lá, se eles tivessem ficado lá, ficaram com medo porque estava desmoronando lá. Aí ele veio para cá para ficar com o pai e a mãe ainda. Eu não conheci esse lugar aqui, é bem no alto, né? Sim, sim. E a minha irmã que mora ali, o tio dele que mora lá em cima, agora tudo se rachou. Tudo, tudo, tudo. Todas as terras rachadas. Meu tio lá em cima, eles vão embora também, lá rachou tudo, lá desceu também uma pirambeira ali. Meu cunhado ali em cima, rachou tudo, eles vão embora. E aqui esse da casa grande ali, casa bonita? Esse é meu cunhado. Cunhado. Esse é? É, irmã dela. Também rachou as terras dele ali, eles nem dormem em casa. Agora estão eles, os tios deles, vão lá no meu irmão que mora lá em cima do morro, está todo o pessoal lá, que eles têm medo de ficar. Meu Deus do céu. Aqui foi então? Aqui. Aqui é o pai, a casa é mais pra lá, ali está o alto dele. Ali está o alto do meu sobrinho, o meu irmão. O cara ficou tudo. Ficou tudo, os dois caras, o alto dele. Meu Deus do céu. Não é de acreditar uma coisa dessa. O cara, isso foi tão triste, esse cara, cinco dias enterrado ali debaixo. Eu digo, se não fosse o mato de eucalipto, não tinha... Porque não tinha ninguém vindo, né? Não tinha, não tinha. Mas eu já falei pra muita gente, nunca se planta mato de eucalipto acima das casas. Que era o vizinho lá, ainda o vizinho ficou ali, de noite não tinha mais... Aquele mato de eucalipto grande acima da casa não é legal. Não, não. Sabe por quê? O eucalipto é muito alto. Sim. Ele é mais alto que qualquer outra árvore. Então o que acontece? Vem um vento, ele fica chacoalhando e a raiz fica trabalhando e a água penetra na terra. E daí ele enche a terra de água e daqui a pouco não sustenta mais. E ele vem e vai vim barrando. Tem um mato de eucalipto. E esse bezerro? É deles. E daí nós todos soltemos porque a gente não tem como tratar. Tem mais um terneiro, tem vaca, tem ovelha. Sobrou dois bichinhos. Nós soltemos também porque a gente não tinha como passar. Então quando a gente veio hoje agora nós vamos vir só sábado aqui pra cima de novo. Porque é ruim pra gente. A prefeitura vai ter que abrir pra vocês virem cuidar dos bichinhos. Naquela hora eles iam enterrar hoje de manhã. Agora eu não sei se foi mesmo ou não. Não enterraram porque eles não avisaram. Não, ninguém avisou ninguém. Mas aí eles iam te avisar que é o teu irmão. Sim, ninguém avisou. Ninguém avisou. É que a gente pensa assim que as vezes eles vêm e já levam direto ao cemitério. Mas aí eles iam avisar a gente. Sim, sim. A gente tem aquela função que entrou água lá em casa. Ficou tudo abaixo da água. Eu digo lá em Roca também. Ah, vocês perderam lá também? Meu Deus, nós temos uma casa no aluguel e também estragou tudo de novo. Tô resumindo, a vida quase virou um zero. A gente como estava, a gente quase ficou pobre. Eu digo ainda que a gente... Pior ainda é perder, né? Perder a família. A gente se salvou e tem a família. Ali embaixo tem as ovelhas lá. Tem ovelha ali? Ali tem as ovelhas do rapaz. Isso é do teu sobrinho? Do sobrinho ele trouxe. As ovelhas estão no pasto. Não tem o que fazer. Ali pelo menos elas conseguem. Eles comem, isso. Elas tem alimento ali, tem pasto, tem tudo. Existe. Mas olha, isso aqui é uma coisa, sabe? Isso aí é inacreditável, sabe? Não, não, não. Isso aí eu não sei. Esse cheiro ainda aqui é delizante. É? Sinto. Mas de repente é de outra coisa. Será que não tem bicho aí? Exatamente, porque se eles tirarem não vai ter cheiro ali. Olha o bezerinho, vai ter que se virar. Pobrezinho. É, nós temos que ver. Não tem o que fazer, porque não dá. É muito morro, gente. Eu vim caminhando muito longe. Eles tem que pegar alguém, tem que levar esses bichos embora para matar alguém, né? Não. Mas eles tem algum parente aí? Sim, tem nós, temos as irmãs dela, moram tudo em Ninroca. Só que ninguém consegue vir. Ali para baixo moram os irmãos dela também. Não tem como vir para cá, né? Nós estamos vindo também. Hoje não conseguiu passar na estrada. Mas é, é um sufoco aí para cima. É um sufoco. O sufoco. Nós fomos na quarta-feira. Nós vinhamos. Olha ali, como desceu lá. Quando desceu ali, ele fugiu de casa para morrer aqui. E onde é que é a casa do teu sobrinho? É do canto lá. É aquela que ela está em pé ali, ó. Aí quando desceu lá, ele veio para cá. Ele veio para cá e aqui ele morreu solterado. Aqui está o telhado da casa. A geladeira, tudo. É, a casa está lá onde é que ele morava. Eu disse antes, nós viemos lá, tem até a roupinha que ela lavou tudo dentro da área. A roupa que a tua sobrinha é a minha. Isso. E os quatro estavam deitando lá de cima do tanque abraçado. Tem aquela garafinha de água ali. Eles moraram, morreram, tudo abraçado. Olha aquela garafinha de água ali, ele está. É, dentro do... Não, lá de cima do tanque ali. Não, lá de cima do tanque ali. Se ele tivesse pulado dentro do tanque, de repente, isso ia se salvar. Mas eu não ia, não deu tempo. Não ia dar tempo, é. Meu irmão disse que encontraram ali onde tem o telhado ali, aquela planta lá. Talvez ele foi olhar o que era o barulho, alguma coisa. Diz que ele estava de chinelo e tudo, não sei. Tu não estava junto aqui? Não, não, nós nem viemos. Melhor não, né? O cara não pode nem ver. Eles tentaram no sábado de manhã, ele e o meu gênero, minha filha. Nós viemos no sábado de manhã, eu e a minha filha. Vai que tivesse alguém em meu gênero. Só que nós, para começar, nem encontramos ninguém. Depois nós dissemos embora, porque... Aí fomos para casa. Imagina o desespero, né? O desespero, e daí chovendo ainda, não tinha o que fazer. Tá aí na segunda-feira que eles começaram. Fogão, geladeira, freezer, tudo aí jogado. A mochila da menina, ó. A mochila da menina tá deitada lá embaixo, não. Lá tem a mochila. A de 15 anos essa, né? É, ela ia fazer 15 anos. Tá louco. Não é, tá louco. Mas ia ser muita água aqui, né? Ah, tá louco. Esse ali variu tudo, 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 tudo. Isso veio daquele arroio lá, né? É, aí tu imagina quando começou a ter terra e tudo. Aqui, né? E não é de imaginar, se eu fosse escolher um lugar para construir uma casa, eu tenho cheio de vizinho aqui, que eu não construía casa aqui para baixo. Tão íngreme que é. Os que moram no bairro dela, debaixo da estrada. Meu Deus, não ficava nunca. Aqui eu construía uma casa, porque claro, tem um morro ali, mas eu não ia imaginar que aquilo ia vir com tanta força, né? Porque a gente mora na cidade anos e anos. O sonho da minha guria é sempre fazer uma casa grande, porque eles tinham um chato muito bonito ali em cima. Fazer uma casa bonita lá. Fazer uma casa bonita lá e um... sabe, um campo para os guris brincar. Ela disse, um dia, meu sonho ainda é fazer uma casa aqui. Nós vamos fazer. Pô, nós nunca imaginava que isso aqui ia descer. Nunca, né? Nós achava que era um lugar seguro. E assim, tu olha lá, parece que é pouca terra, né? Nós escapava das enchentes lá de Roca, quando acontecia essa tragédia lá. Nós vinha para cá. Era nosso esconderijo aqui. Em setembro vocês vieram para cá? Nós estávamos aqui direto, homem. Nós estávamos aqui. Porque lá vinha água. Vinha água na nossa casa. E agora? Mas isso, olha, é inacreditável. Mas eu estou conformada porque eu e ele podia estar morto hoje. Nós podia, porque nós não viemos porque um bombeiro atacou nós no arroio na terça de manhã e disse... Como é o destino, né? Como é que as coisas... Daí não tinha muito, não era muita correnteja de água. Daí ele não deixou nós passar. Voltam para casa porque é perigoso. Aí nós voltamos. Daí a gente não subiu mais. Se não, nós tínhamos ficado aqui porque nós não íamos voltar para casa. Sim. E aí ia ser dez pessoas. Dez pessoas. E lá tem duas casas, né? Lá em cima é o galpãozinho das ovelhas. Ah não, é o galpãozinho das ovelhas. Tu soltou lá tudo também? Não, não. Lá está tudo solto. O pessoal já soltou lá. Ah, os vizinhos? É. Os vizinhos. Na quarta-feira soltaram tudo. Até um vizinho nosso, sobrinho lá de Roca, o Adelar veio soltado. Ele largou os animais e tudo, porque... Para eles terem uma coisa para comer na rua, senão... Sim, não. Se estão amarrados não dá. Tem cachorro lá? Tem, tem cachorro. Tem três cachorinhos lá. E eles têm comida? Sim. Eles trataram. Provavelmente vão para adoção, alguma coisa? É, é o que eu quero chegar hoje de noite, já lá na irmã dela para ver, para dar um jeito, não deixar os bichinhos aqui ó. Sim. Os cachorinhos ali. Os pessoal não vão vir lá de cima tratar eles. É longe para eles virem. Sim, é lá em cima. Eles estão tudo no salão lá em cima. Daí fica longe para eles virem aqui tratar os cachorinhos. Hoje eles descerem. Eles tinham que pegar umas coisas ali embaixo, né? Sim. Daí eles disseram que trouxeram um pouquinho de comida, mas os bichinhos estão sem comer. É. Nem agora a gente deu um pouquinho de comida. Tu trouxe para eles. É. Mas... Quando é que tu vai vir de novo só sábado. Só sábado agora. Mas daí até lá eles têm. Sim, sim, sim. Aí os outros bichos tem no pasto ali. Estão no pasto. Estão soltos. Estão soltos. Imagina o que que o bichinho não passa assim também. Tem galinha ali, dá para ver galinha ó. Pobre os bichos. As galinhas estão aí no meio. Ali ó. Tem um galo ali ó. Tem um galo. Ô cara, isso é triste. Galinha cantando e a gente não pode. Ou seja, nem tem como tu chegar ali e jogar um pouco. Porque se vocês tivessem a casa de vocês. Vocês puxavam tudo para lá. Estava resolvido né. Exatamente Manu. Depois via quem aqui ia querer né. Mas como de vocês também destruiu. Vai fazer o que? Não tem como nós vir. Nós não temos como chegar. A única coisa é. Tem que sair na casa deles lá. Levar lá. Ou levar um caminhão. Ou levar um caminhão. Só que ali não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. O bueiro arranca tudo. Ali também tem deslizamento. Caiu tudo. Tem que descer ali no meio do mato e subir. E sair lá em cima fora. E era uma casa antiga deles? Não. Isso aqui era uma casa onde eles tinham feito de material a casa. Ah, já tinham feito uma casa nova. Estão tudo enterrado na terra ali. Está tudo enterrado. Então tinha uma casa antiga no parque aí. Tinha uma casa antiga. Mas eles já tinham desmanchado. Mas era uma casa nova que eles fizeram em pouco tempo. Essa está tudo enterrada ali. Veio tudo terra por cima. Olha os brinquedos. Brinquedo. Olha o ursinho. Brinquedo. O carinho. Está impressionante. É triste. Bom, eu acho que vocês assim. O jeito que vocês estão até. É, chorar já deve ter chorado o que dava. Não. Eu não consigo dormir. Assim. Eu acordava madrugada. Eu chorava. Tu tem água aqui dentro? Tu não consegue dormir. É complicado. Não dá para comer. A gente não consegue comer. Não consegue dormir. Foi tudo. A gente já chorou tudo que tinha para chorar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E quantos irmãos vocês são? Cinco. Cinco irmãos. Quatro. Um mora lá então? Não. É um tio. É um tio? É irmão do meu falecido. Ele está bem de idade também? Sim. Mas ele mora em cima. Tu diz? Isso. Na casa de cima. Mas se ele está aposentado. O que ele vai querer ficar ali? Agora eles vão embora. Agora eles vão embora. Pois é. Eu não ficaria então. Se está rachado já. Porque agora quarta para chover de novo. Vem de semana para chover. Sim. Não. Eles nem dormem. Não fique mais em casa. Eles vêm ali. Só tratam os bichinhos. Ainda ele disse para nós. A minha tia ainda falou. Ai Nelly. Deixa nós. Nós vender os animais. Quando eu disse que nós ia vender o resto que nós tínhamos dos animais aqui. Sim. Eles querem vender tudo. E os filhos estão arrumando lá embaixo para levar eles embora. Tem duas pessoas mais de idade. Eles têm onde morar lá? Sim. Eles têm. Os filhos deles moram tudo perto de nós. Tudo no bairro. Mas lá também entrou água na casa deles? Não na casa dele não. Só embaixo. É. Embaixo no porão entrou. A casa deles é de dois pisos. Daí moram os filhos deles. Dois filhos. Um mora em cima e outro embaixo. Entrou só na parte do porão. E nós pegamos a água nas duas. Nas duas casas. Uma nós tínhamos alugada para cobrir o teto. Aquela lá em setembro. Foi em setembro né. Destruímos tudo. Nós gastamos o monte para reformar. Agora foi tudo de novo. Aqui perdemos tudo. Daí a outra entrou um metro e setenta em cima. Isso deu. E lá também estragou o monte de novo. Daí tu. Mas a gente está conformado que está vivo. Que a gente está vivo. Não. A primeira coisa é isso aí né. Como eu disse aqui ó. Podia ter desmoronado tudo. Podia ter terminado com tudo. Mas eles ter se salvado né. Mas aqui o problema foi que o mato de eucalipto. Se não tem o mato daí o que veio varendo para o mato. O mato veio trazendo tudo. E tu vê ali ó. Entrou pau por tudo. É isso que talvez. É isso que talvez. Se é só o mato lá. Não tem o mato de eucalipto daí não faz isso aí. Ai isso é uma tragédia. Eu digo as minhas terras ali para cima. Eu não tenho mais terras. Isso desapareceu. Não tem. É só pedra agora? Só pedra. Não tem onde mais começar. Então até para se tu quiser plantar para os bichinhos aqui nem dá mais. Não dá mais. Não. E o lugar é lindo aqui. É lindo. Só que agora. Onde perdeu o encanto né. Nós em sexta de noite. Sábado de manhã. Minha guria já subia. Com meus netos. Porque eles adoravam ir para a roça. Quebrar milho. Pegar milho. Tratar. Era o nosso lugar. Final de semana era aqui. Mas não passava o fim de semana igual. Tá. Eu disse agora. A gente tem que se conformar. E ficar só em roca né. Ok. E a gente querer começar agora de novo. Não. Não tem como. Não vamos fazer mais uma que a gente tem. Claro para começar nem condições não tem mais. E não tem condições também mais de começar. A gente já investiu um monte. O galpão. O galpão dos bichinhos ficou inteiro. Ficou inteiro. Por isso que eu digo. Por isso que os bichinhos estão aí. É. Por isso que eu digo. Por que não foi o galpão então né. Sim. Se fosse aqui. Não teria dado nenhum dos dois né. Nada. Mas foi bem na casa lá. Bem na casa. E tu vê. E abriu para uma casa lá. E abriu uma casa aqui. Só essa tira no meio. É que lá embaixo. Eu. Pelo que eu escutei. Como se o irmão dele. Que mora ali. Também tivesse morido. Sim. Mas a roca estava tudo cheio aqui na cima. Mas ontem ainda me falaram. Mas tu sabe por que. Porque nós fiquemos muito aqui em cima. Me falaram ontem ainda. E as vezes fica direto aqui em cima. Dois, três dias. E como era segunda feira. Que na quarta era feriado. Terça. E daí sabe que eu venho para cima. Nós ainda caminhamos porco. Daí todo mundo sabia que eu ia subir para cima na quarta feira. O meu vizinho também. Sim. Na quarta de manhã. Olha lá. O bezeiro foi para lá. O carro na garagem. E aí estava toda a maioria que achava que nós tínhamos. O comentário tinha que nós estávamos mortos. Ontem nasceu um por cento. Era só gente abraçando nós. Porque achava que nós tínhamos morrido. Que vocês estavam vivos. Estavam morridos. Não, eu agora pensei. Ué, mas quem é que está aí? Eu achei que a casa deles era aqui. Não, não é mais ali. É que eu tentei entrar. Porque nós temos um freezer ali. Nós temos um freezer com carne. Só que está tudo de empenho. Eu tenho medo de escutar. Lá está lá dentro que eu ia desmoronar tudo. E ela está toda torta, né? É. Mas a cozinha. A parte da cozinha que deu para ver está inteira. Só caiu a parte da sala. A sala caiu. Tem que ver se não tem nada escorado na cozinha. E ela está aberta. É uma coisa, né? Agora se tem coisa escorada nela tem. Tem que cuidar. Tem que ter medo, né? Tem que ter medo. Posso subir lá? Pode, pode. Só vou ali um pouquinho que eu vou junto com vocês lá para baixo. Sim, sim. Pode ir lá. Olha aqui o jardim bonito. As flores dela. É verdade. Cheio de rosas aqui. Olha aí, ó. Que coisa, hein? É, mas está perigoso isso aqui. A porta, porque a porta é aqui, né? Sim. Aqui e ali do lado tinha uma. E uma que entrava para frente também. Ela tirava uma porta grande. É, não. É que está perigoso, né? Não dá para entrar ali. Não dá para entrar ali. Não dá para entrar ali. Só se tu pegar e escorar, talvez, né? É. Desmanchar de cima e puxar para o lado, né? Do lado de cima tem uma baita torre. É. É. E aqui já era o morro dessa altura? Aqui sim. Ah, o morro já era assim ali. Mas não era tanto. Não era tanto. Não era tanto. E em cima é um chato. Tem um lugar bonito ali. Eu vou levantar o drone logo para mostrar de cima. Sim. Mas tinha um milho ali. Não tinha ali. Não tinha roça aqui. É, ali era tudo roça. Era tudo roça. Sim. Vamos descer lá. Pessoal, eu vou levantar o drone. Eu não tenho nada o que falar. Não... Como ela disse. Ela está satisfeita que... Ela está feliz que está viva. Mas está chorando que perdeu... O cunhado. A cunhada. E três sobrinhos. Dois sobrinhos e uma... Uma mulher no sobrinho, né? Infelizmente. Complicado, gente. Estão cinco pessoas naquela casa. Eu vou lá. Vou descer. Os bichinhos... Cachorros estão latinos. Mas... Eles não tem como levar eles juntos. E... Que não são deles. Eles são mais a risco, né? Ele estava falando antes. Então não tem como pegar, né? Eles estão esperando os donos voltar. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.